Buenas! Sou Robesir Portela e o Mestre Alba aí. Vou apresentar para vocês aí, recordando aí, uma valsa aí de Pedro Bento Zé da Strata e Celinho, pistonista lá, saudoso Ramoncito Gomes, e que é Celesteiro da Lua, com o de Mi Maior. A gravação do Pedro Bento era em fastenido, ele vira a voz, né? Vou apresentar o Mi aqui que vai ficar meio parecido, meio bonitinho. E é desse jeito assim... A gravação do Pedro Bento era em que era um grande 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 Amém. 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 Amém.